Fala pessoal, eu sou o Roberto Jana, esse humano sem voz que vos fala e no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização no conteúdo que fez sucesso aqui no canal, mas que muita gente está reclamando aí que parou de funcionar, principalmente no mobile. Mas antes, eu preciso falar pra vocês da Cláudios, uma hospedagem de alta performance, te dá três dias grátis de teste e tem um suporte humanizado vinte e quatro horas, sete dias por semana. Se você tiver interesse, tem um link aí na descrição pra você criar sua conta e testar o serviço de primeira deles. Então, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, eu preparei aqui uma página pra gente. Lá no final a gente tem um acórdion, tá? Então, se vocês vierem aqui nos elementos e digitar em acórdion ou sanfona, é esse item aqui, tá? Só que ele tá, eh, customizado de uma forma diferente, né? Já trabalhei aí a parte visual. Aqui dentro do elemento, ele aparece fechado de primeiro, normalmente, tá? Mas se a gente fizer, eh, uma prévia, se a gente pré-visualizar, a gente fizer a pré-visualização, a gente vai ver que carrega o primeiro item aberto e a gente quer justamente o contrário, que ele carregue todo contraído, todo fechado, né? Então, vamos lá. Não tem muito mistério. Basicamente, vocês vão clicar aqui nas opções de widget e vão digitar HTML. Eu vou arrastar o widget aqui pra dentro e vocês vão colar o novo código que eu disponibilizei, que o link tá também na descrição do vídeo. Basicamente, vocês vão copiar, voltar aqui no elemento e vão colar esse código aqui dentro do HTML, vão atualizar e a gente vai conseguir visualizar essa prévia lá dentro da página. Beleza? Então, eu vou limpar meu cache aqui, caso vocês não tenham, não precisa fazer nada e vou rolar aqui até o final da página e ele vai ter carregado fechado. Isso também vai acontecer na versão mobile, tá? Se vocês visualizar o mobile, ele também vai tá fechado e é basicamente isso, problema resolvido em poucos minutos, em poucos segundos, tá? É isso. Até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês. Se esse link te ajudou, comenta aí, deixa nos comentários que eu vou ter uma visão geral aí de quantas pessoas eu consegui ajudar. Valeu? É isso. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.